Gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial que é pra falar sobre o sexto mês da minha mamoplastia redutora Eu recebi muitas perguntas e muitas mensagens, até hoje eu recebo muita mensagem de meninas que tem curiosidade Que tem muita vontade de fazer, mas que ficam com medo Então eu tô sempre fazendo esses vídeos, né, de seis meses, três meses, dois, nananã Pra contar minha experiência, como que tá sendo comigo, como eu tô me adaptando, se eu tô feliz, se eu não tô feliz Então hoje eu vim contar um pouquinho mais pra vocês de como eu tô Vocês estão pra perceber que eu já tô de tomara que caia, né, gente? Olha só, o peitinho fica em pézinho, tão bonito com silicone, ó Minha mamoplastia, eu tô sem sutiã, minha mamoplastia redutora foi com prótese, gente Você vê que o peitinho fica bem, né, em pézinho, bem bonitinho, bem lindo, que dá vontade de sair com os peitos de fora Eu sou apaixonada por essa cirurgia, assim, foi a melhor coisa, a melhor escolha que eu fiz na minha vida E eu sou muito feliz depois, muito mais feliz, né, depois do que eu operei Muito, 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 minha vida mudou demais Então esse sexto mês, né, na verdade, sexto, indo pro sétimo mês, né, gente Eu dei uma pausa dos vídeos, mas eu vim falar sobre como eu tô me sentindo, o que eu tenho pra falar pra vocês Tá? Eu vou responder algumas perguntas que sempre me perguntam, tá? Eu coloquei prótese de silicone, coloquei 350 Foi como eu falei, o meu silicone, minha mamoplastia e a lipo deu em torno de 30 mil reais, tá? Mas com o médico, o doutor Márcio Bisteni, que ele opera na Barra da Tijuca No Barra Life, ele opera no Barra Day, que é um centro cirúrgico que tem em cima do hospital Ele tem CTI, tem todos os aparelhos necessários Então é um local totalmente voltado pra cirurgia plástica Não tem risco de você pegar infecção hospitalar, né, tem menor risco Porque não tem gente doente lá, é só cirurgia plástica e tem CTI Então tem todos os aparelhos possíveis, menos cirurgia, menos probabilidade de pegar uma infecção Então eu operei lá no Barra Day, que é num hospital dentro do Barra Life, que é um local lá na Barra E meu médico, eu vou deixar o telefone dele aqui, é o doutor Márcio Bisteni Eu super recomendo, ele é ótimo, ótimo, ótimo E assim, quem tem interesse de fazer, quem tá pronta a fazer, eu super indico que vá lá, converse com ele E opere com ele, porque ele é 10 Eu tô super feliz, porque eu recebo muitas perguntas sobre a malplasia redutora, né Então eu vim pra falar primeiro da cicatriz A cicatrização tá sendo ótima, gente, eu tô amando minha cicatriz Eu fiquei com muito medo da cicatriz ficar escura Mas ela ficou super, assim, discreta, bem fraquinha E eu não tenho problema nenhum com ela Ela não aparece em roupa, não aparece em nada As roupas decotadas que eu ponho, não aparece em nada Eu tô super tranquila A pomada que eu usei pra cicatrizar melhor foi essa aqui, Mederma, gente, ó Eu adoro essa pomada Ela é ótima pra cicatrização E ela custa uns 17 dólares, 20 dólares nos Estados Unidos Então quem for operar e quiser uma pomada excelente Use a Mederma pra cicatriz, que ela é ótima Custa uns 17 dólares Pede pra quem tá viajando ou quando viajar compra Que ela é ótima pra cicatriz A cicatriz tá muito tranquila Depois que eu operei, como eu coloquei a prótese, né A sensação que dá é que a pele tá esticada Não saiu nenhuma estria, não tive nenhuma estria Como eu botei silicone, esticou a pele, coisa assim Dá sensação, não tive nenhuma estria também As pessoas perguntam se eu tive estria Não tive, a cicatrização tá sendo ótima Eu sempre aplico essa pomada Uma gotinha em cada parte da cicatriz Aqui uma, aqui outra, aqui outra gotinha E eu espero secar e depois eu coloco a roupa normal E até hoje eu uso a pomada A cicatrização tá bem tranquila A cicatriz bem simples Não tive nenhuma estria no seio Quanto à cicatrização e a estria Foi isso, não tive, foi bem tranquila As pessoas perguntam se ainda incomoda o silicone Os pontos, alguma coisa assim Não incomoda em nada Eu já durmo de bruxo, já tenho uns 3 meses Desde o terceiro mês, quarto mês Eu durmo de bruxo com o peito pra baixo Assim, sabe? Não me incomoda o silicone em nada No começo era meio estranho Parecer que o silicone ia explodir, né? Coisa assim Mas não acontece nada também É muito simples Depois você acaba acostumando, né? No começo a gente fica bem desesperado Mas depois a gente acostuma, gente É muito tranquilo Também, quanto à maloplastia Não tem perigo dormir de bruxo com silicone Ou sem silicone Só depois que o seu médico te liberar Eu fui liberada pra dirigir essas coisas assim Depois do terceiro mês, tá? E foi tudo bem tranquilo Hoje eu posso fazer tudo Eu posso malhar, pegar peso Depois do sexto mês, né? Já posso fazer tudo Não tem nenhuma restrição Eu posso ter saudade paraquedas E tá sendo tudo bem tranquilo, gente Eu não sei se há algumas dúvidas Que vocês têm a mais Mas quanto a tudo Tá sendo bem tranquilo Eu tô amando Não poderia ter feito alguma coisa melhor em mim Eu sou assim A melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente Nossa Vocês não têm ideia de como mudou Eu sofria tanto com aquele seio grande Muito grande Me engordava mais ainda Parecia que eu tava bem mais gorda As blusas ficavam feias Ele ficava sem forma Não dava pra comprar blusa de alcinha Nada dava em mim Ai, gente Nossa Eu sofri demais com aquele peito E hoje eu sou outra pessoa Eu sou uma Andressa muito mais feliz Sou transformada Porque Não existe coisa melhor do que você fazer uma coisa Que tá te incomodando, sabe? Acabar com aquilo que tá te incomodando E realmente o seio enorme Me incomodava muito E eu tô muito feliz Com esse seio novo Por isso a cirurgia de Momoplastia Redutora Com prótese de silicone Eu recomendo pra todo mundo Quem tem vontade, gente Não hesite em fazer É um valor mais salgadinho? É Mas é a melhor coisa que vocês vão fazer, gente É o melhor investimento É o melhor investimento da vida Você se senta em outra A autoestima muda Mudou tudo na minha vida, sabe? A forma como eu me vi Eu ficava muito pra baixo É mentira quem diz que a aparência não É óbvio que não pode interferir pros outros Mas pra gente É mentira dizer que não incomoda A gente incomoda Quando uma coisa incomoda a gente É horrível Porque a gente se sente mal Eu ficava muito pra baixo De não achar roupa De ter blusa de alcinha Que não andava em mim Que ficava feio Meu peito sem forma Tudo engordava E eu ficava muito mal E hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz Muito, muito, muito mais feliz mesmo Eu sou transformada Graças a Deus Porque assim Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente Então eu vou deixar o telefone do meu médico Que é realmente uma pessoa Que eu indico Que eu confio de verdade Pra indicar vocês, leitoras Que são, assim As pessoas que eu tenho muito carinho Então eu indico pessoas que Eu indico marcas Sempre empresas que eu confio Que eu gosto Então eu indico o meu médico Porque realmente Eu, assim Confio muito nele Eu indico ele Porque ele é maravilhoso Quem for por indicação minha Tem cortesia na consulta, tá? Mas assim Vai quem realmente tem vontade Porque ele faz a gentileza De dar cortesia, né? Porque como é leitora minha Indicação Ele faz a gentileza De dar cortesia Mas é legal você Se você tiver realmente vontade E tiver afim de operar Tiver condições de operar Porque ele tá gentilmente Dando a cortesia Perdendo o tempo dele no caso Porque poderia estar atendendo Outra paciente Que tá afim de operar Então eu peço que quem realmente tiver vontade Marque consulta Só quem realmente tiver condições De fazer, né? Digo financeiras E digo também corporal Porque não adianta você ir lá Com um peso muito alto E não vai poder operar, gente Porque é risco de vida Ele não faz com risco de vida, né, gente? Que é um risco maior ainda Quando a pessoa tá obesa Então vai quem tiver, assim Realmente total condição de operar Tiver afim e tudo mais Porque ele gentilmente Fez esse agrado pra mim, né? Por conta das minhas leitoras Que muita gente tá pedindo Pra ir lá Então é isso Essa é a indicação que eu tenho Do meu médico E pra quem é do Rio de Janeiro E pra quem não é, gente Eu recomendo que procure um médico Que você realmente confia Que você realmente tenha segurança Porque a gente tem que se sentir segura Pra operar Eu me senti muito segura Eu tava totalmente confiante Então, assim Eu acho que É meio caminho andado, né? Quando você se sente segura Já é meio caminho andado Pra cirurgia Você já se sente mais tranquila Você fica sem peso na consciência Eu me senti muito bem Assim, eu entreguei, sabe? Eu fiquei muito feliz Com a escolha que eu fiz do médico Eu confiei muito Eu acho que por isso Foi um dos motivos Da cirurgia ter dado tão certo Porque eu fiquei muito empolgada Gente, esse foi o vídeo do sexto mês Mas eu achei redutora Quem tiver dúvidas Deixa aqui embaixo Que eu posso responder tudo Pra vocês aqui no comentário Eu adoro receber mensagens de vocês Sobre o vídeo E realmente Eu fico muito feliz de ajudar Eu me senti muito, assim Inexperiente Por conta da internet Quando eu pesquisava coisas na internet Eu não achava nada E eu fico muito feliz De poder estar ajudando vocês Então quem tiver dúvida Deixa aqui embaixo Que eu vou responder todo mundo Quem quiser conversar também No privado comigo Pode me mandar direct Pelo Instagram Arroba Andressa Shaban Ou me manda um e-mail Andressa.shaban.hotmail.com Que eu respondo todo mundo sobre isso Eu fico muito feliz Quando vocês me mandam mensagem Pode também pelo Facebook Pela fanpage Facebook.com.br Andressa Shaban As meninas me mandam fotos direto De antes e depois de cirurgia Ou só do antes E eu acho o máximo Porque eu fico muito feliz De ser amiga de vocês nesse momento Que é um momento muito íntimo, né gente? Que a gente tem que ter Uma proximidade com alguém Eu me sinto muito feliz Quando vocês me mandam As dúvidas de vocês Eu mando fotos Eu poder estar ajudando um pouquinho Nessa fase Que é tão legal E tão importante Na vida de uma pessoa Que tem o seio grande E quer operar E quer reduzir Pra se sentir melhor Porque tem problema de saúde Tá? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei aqui embaixo Não esqueça de se inscrever aqui no canal E comentar o que você achou Beijos E até os próximos vídeos Tchau, tchau